Eu queria saber aqueles jogos, aqueles jogos que estão 20 cantos, 15 cantos, vocês fazem apostas também ou tem um limite de apostas que vocês fazem? Eu diria que isso não quer, tem 11, 12, 13, 14, 15 cantos na partida, não quer dizer nada pra gente. Isso até ruim pra linha, dependendo do jogo. Porque às vezes você tem que ver como é, às vezes o time fez 8 escanteios no primeiro tempo e no segundo tempo ele não faz nenhum. Então você tem que ver o ataque perigoso da partida, como é que tá ali, se tá aumentando ou tá descendo. Se o time tá precisando de resultado, se o time não tá. Então eu diria, às vezes, lá no chat tem muito, cara, esse jogo tá muito bom, já saiu 6 escanteios 10 minutos, mas você não sabe como saiu ali. Se saiu tudo de vez, se saiu de jogadas ali, de dobradinha, entendeu? Então isso não quer dizer muito pra gente não. Quantos já saíram, né? A gente não, eu diria que quem faz apostas assim é o cara amador. Se ele vier ali muito escanteio, eu fazia isso muito no começo, né? Sim, via muito escanteio na partida e entrava ali no asiático e ali o cara se dá mal muito. Outra coisa que a galera se dá mal muito é tal de 60 minutos, tem 9 cantos na partida, tem a linha do asiático e o cara lá entra. É. 100% amador essa aposta, não existe. Quando você já tem seus jogos que você separa, né? A gente tem um separa e o 2.0 vai ser bom por causa disso, que ele vai avisar o jogo que tá ali bom pra gente tá quente. Às vezes a gente não dá pra ver todos os jogos, né? Muitos jogos no mundo todo. Verdade, cara. Eu percebo que muita gente tá de olho lá, abre aqui o site da Bet365 e começa a ver os jogos. Aí, bom, o favorito tá perdendo, já saiu 15 cantos. Tá aí um jogo bom pra cantos. Não, não, não. Esse tipo de jogo não é. Não, basicamente não é. Não, favorito perdendo saiu muito escanteio, é. Mas possa ser, né, que o time esteja cansando. Possa ser que a linha, porque saiu 15 escanteio num jogo favorito, cara, você vai ter que mudar a sua linha. A gente tem um estilo também, a gente manda aposta, que é a linha 1.5. Eu vejo que quase nenhuma consultoria manda assim. Eu acho que vamos começar a mandar agora, porque tá batendo bastante lá com a gente. Aos 78, ele abre a mercado 1.5. Um jogo muito bom. Você sabe que ali vai ser muito difícil pegar o limite. Então você já entra. Bate muito. Bate ali 80% de distância de vez. A linha 1.5. Mas é 78. Massa.